Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior e estou aqui pra começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estou aqui a bordo da minha F850GS Adventure, famosa robozão do canal. E galera, por incrível que pareça, finalmente estamos na Serra do Rio do Rastro. E olha essa lua, cara. Olha que lua incrível. Por causa do sol, ela tá branquíssima. E meu, olha que lugar único. Eu acabei de descer ela, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aí na descrição o vídeo da descida. Foi sofrido chegar aqui, enfrentei temperaturas de menos 2. Enfrentei Garoa, vamos ver como que a moto tá. Mas graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui realizando o sonho de conhecer a Serra do Rio do Rastro. É um lugar que todo motociclista que curte viajar, curte na estrada, ele tem por obrigação ter isso aqui registrado na memória. E galera, venham, de verdade. Quem puder vir, se programa pra vida aqui, 1, 2, 3 anos, não sei. Mas vem, porque o vídeo provavelmente vai ser muito top. Mas nada se compara a isso aqui pessoalmente. Eu já assisti inúmeros vídeos de motovlog passando aqui na Serra do Rio do Rastro. Mas nada se compara com o que é isso aqui pessoalmente, cara. É muito, muito, muito bonito. Então por favor, mano, se programem e venham. Vou parar aqui e tirar umas fotos, porque é muito bonito, cara. O problema é que a minha moto começa a esquentar rapidamente. E agora galera, são 6h52, tá? Eu tive que chegar aqui antes das 6h, porque devido a pandemia a serra está fechando 7h. Então daqui 8 minutos ela já vai fechar. Quem subiu, subiu. Quem não subiu. Placas avisando que trecho é sujeito a desmoronamentos. Eu cheguei a ver algumas pedras ali no chão. Nossa, tem uns boi aqui, cara. Olha que lindo isso aqui pessoal. Eu tô maravilhado, cara. Tô besta com a beleza, com a perfeição que é isso aqui, cara. Como Deus é incrível, mano. E tô com o pisca-alerta ligado aqui. Eu vou subir na moral, pra curtir o máximo esse rolê aqui. Porque foi muito sofrido chegar aqui. Então a gente vai fazer isso aqui bem direitinho. Eu nem acredito, pessoal, que eu tô aqui. Minha moto sem água no radiador. Funcionando até agora normalmente. Ó, temperatura 86 graus. É Deus, cara. Só pode ser Deus. Tô morrendo de fome. A última vez que eu comi foi ontem, por volta de 13 horas da tarde. Foi quando eu almocei. Depois disso começou a dar tudo errado. Fui chegar no hotel 10 e meia da noite lá em Urubici. Em Urubici tava tudo fechado, cara. Não tinha nem uma pizzaria trabalhando pra fazer um delivery. Nunca vi isso na minha vida. Mas aí o que me restou foi dormir. Geralmente eu ando com alguma coisa na mochila pra enganar a fome. Mas dessa vez nem isso eu tinha. Mas não tem problema não. A fome é o de menos. Eu vou subir aqui a serra. Vamos conhecer o mirante. E aí depois eu comi em algum lugar. Olha isso, pessoal. Peguei bem no pôr do... No pôr... No nascer do sol. É muito lindo isso aqui, velho. Caraca, é surreal, mano. Até o carro tá subindo devagarzinho ali pra ir apreciando a vista. Parece que tem uma cachoeira ali, ó. Mano, que top, velho. Só não posso ficar abusando aqui das baixas velocidades que a temperatura da moto tá subindo. Não, aí ferrou. Muito top. Temperatura subiu muito. Desde a hora que eu comecei a descer. Acho que é por causa do sol também. Tava 2 graus lá em cima. Aqui tá 12. Olha que lindo, pessoal. Putz, o carro do cara quebrou. Pelo jeito, o carro do cara ferveu. Tá igual minha moto. Vazou tudo a água. O problema é que carro não anda sem água, né? A minha em moto, por aqui que parece, tá andando. Tá funcionando igual CG. Refrigeração a ar. Cara, é surreal a beleza desse lugar e surreal a engenharia também que construiu uma estrada aqui, cara. Porque... Você viu os caminhões passando lá em cima, você fica se perguntando como? Como que isso é possível? Tem que ficar esperto. As pedras que eu falei, pessoal. Provavelmente veio lá de cima. Tem que ficar esperto. Porque... Tem muitas carretas. Aí você tem que esperar sempre elas fazerem as curvas. Se não, não passa ninguém. Olha que surreal essa montanha, cara. Colossal. O negócio é gigante. Parece que tá vindo pra cima de você. Espero que a câmera esteja com a imagem boa. Porque tomou chuva, tomou terra, tomou tudo. Mano, que top, velho. Tá em contato assim com a natureza, com essa perfeição. Olha como é lindo isso aqui, cara. Eita solzão. Solzão. Nascendo a todo vapor. E agora tem um caminhão ali na frente. A subida vai ser bem lenta. Se aparecer um mirante, eu vou parar. E acho que eu vou subir o drone. Subindo bastante carro. Provavelmente é o último comboio. Porque já são sete e dois. A serra tá fechando sete horas devido a pandemia. Pra evitar turistas, né. Onde tem um caminhão lá em cima. Descendo. Caraca. Eu não vou ficar andando nessa velocidade com a moto sem água, não. Já foi pra noventa graus. Ainda é uma temperatura boa, né. Pro motor. Mas ficar andando de primeira forçando assim, acho que não vai ser interessante não. Assim que possível, vou encostar aí. Fazer um voo de drone enquanto esses carros, caminhões aqui, eles pegam distância. Como vocês podem ver, ó. A serra vai fazer isso. Ó, já foi pra noventa e seis graus. Só deu ter parado aqui. Eu queria subir um pouco mais, cara. Pra levantar o drone. Acho que lá em cima vai ser mais bonito. Noventa e oito graus. Começar a andar, senão vai dar ruim. Noventa e nove. É, galera. A subida tá sendo muito lenta. E eu já tô preocupado com... A temperatura subiu bastante no motor. Eu queria subir devagar, mas não tanto. Eu tô ficando preocupado já. Tá muito lento. Tá saindo umas fumaças aqui. Não sei se é minha moto. A ventoinha acionou. E baixou de 101 pra 95. Então, eu acredito que deva ter um pouco de água trabalhando ainda aí. Ó, 93. Ou sei lá. Talvez não seja a água que vazou. Vazou alguma outra coisa. Algum outro fluido. Não sei. Muito estranho, pessoal. Temperatura agora caiu com 89. Andando de primeira marcha. Mas enfim, tamo aqui pro lado da Serra do Rio do Rastro. Cara, que lindo é isso aqui. Olha isso. A subida não tá sendo tão legal quanto a descida. É porque a gente tá num trânsito danado, né? Tem um carro acelerando aqui. Tem gente que não se toca, né, mano? Muito frio o passeio, viu, cara? Mas confesso que eu resisti bem, viu? Imaginei que seria mais difícil. Vou ir passando os carros aqui. Porque lá na frente, eu vou encostar mesmo. Então não vou ficar perdendo tempo atrás dos carros, não. Olha como é apertada a via dos caminhões. É uma via tão apertada Que eu acho que... Que eu acho que eles deveriam... É... Sei lá, né? O caminhão não deveria passar aqui. Por exemplo, agora parou mesmo provavelmente por causa de caminhão. Que deve estar descendo. Muito apertado pra caminhão. O caminhão vai ter que manobrar várias vezes ali, pelo que eu tô vendo. Bom, essa é a realidade da Serra do Rio do Rastro. Nossa. Ó, a minha moto tá fumaçando de novo, cara. Queria entender o que que é isso. É, galera. Eu acho que esse caminhão travou aí de vez, hein? Tomara que não. Deixa eu ver se dá pra passar aqui. Ah, eu consigo passar. Graças a Deus. Que eu acho que esse caminhão não tá conseguindo dar ré, mano. Aí ferrou com quem tá subindo, hein? Ainda bem que moto passa. Vamos parar naquele mirante ali, pessoal. Vamos levantar o voo de drone. Levantar o voo de drone. Nada da ver, né? Fazer um voo de drone. Levantar voo com o drone seria o ideal. Tá chovendo aqui na... Na parede de pedra. E agora eu tô sentindo frio a 9 graus. Vai entender. Agora que tá calor... As curvas é super fechadas, cara. Espero que os caminhões consigam passar com a minha moto encostada aqui. E muito estranho, pessoal, o que tá acontecendo com essa moto. Tô achando que não é radiador, cara. Viu dando saindo uma fumacinha aí, ó? Não sei o que é. Vamos saber só quando ela for pro mecânico. Vamos ver a visão que tem daqui. Nossa, meus pés estão congelados. Nossa, isso aqui dá medo de andar nisso aqui. Negócio mole. Fazendo barulho. Lindo, né, pessoal? A cachoeira, ó. Já tem alguns carros voltando, descendo. Acho que desistiram. De esperar. E o caminhão continua travado ali, ó. Tá vendo aqui? Eu acho que ele tá muito pesado. Não tá conseguindo dar ré. Bom, vamos subir o drone. Antes que apareça alguma polícia, algum socorro pra ele, né? E fale que a gente tem que sair fora também. Bom, pessoal. Já fiz umas imagens de drone aqui. Vamos subir pro mirante lá de cima. Ver se eu consigo comer também. E, meu, satisfeitíssimo. Serra do Rio do Rastro é muito top. Subida não foi tão legal porque a gente pegou um trânsito. Enquanto eu fazia os voos de drone, os caminhões desenganchou ali. Conseguiram liberar tudo. Divisa de município Lauro-Miller-Bomjardim. Temperatura aqui em cima é de 9 graus. Agora são 7 e 38 da manhã. Extremamente frio. Olha a serra fechada pra descida. Olha lá a neblina. Café e restaurante a 200 metros. Tomara que esteja funcionando. Mirante da Serra do Rio do Rastro a 300 metros. A altitude é 1.421 metros. Aquele vídeo de ontem. Que deu tudo errado. Era o lugar mais alto do... Do Rio Grande do Sul. Acho que era 1.403 metros. Lá no pico do Montenegro. Acho que nem os lugares pra comer aqui estão funcionando. É pessoal. Aqui é o mirante. Mano que paz. Pra ver uma cidade lá no fundo. Olha como tanto de neblina que tem pra lá. Caraca. Parqueenta Kou. Flores. Fim. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.